Fala, galerinha! Beleza? Previso aí mais uma gameplay de Call of Duty 4 aqui na Star Game Oficial. Aqui eu vou te falar o Dudu. E vamos aí a nossa última gameplay de Call of Duty 4, galerinha. Ih, já comecei morrendo. Beleza. Mas aqui tem uns tiros com o topo que a gameplay de hoje já começou. Bonita, como eu gosto. Você quer atirar no carrinho? Ih, carro blindado, filho. Bagulha doida, hein? Agora é só acertar os carinhas dele aqui atrás. E galerinha, essa é a última gameplay, né? É, eu não trouxe a campanha dela toda. É, eu só trouxe alguns episódios. Porque seria muito demorado, né? E trazer toda a gameplay, né? Então... Mas eu trouxe bastante da campanha. Mas eu ainda tenho muitas gameplays pra trazer. Então, eu não vou ficar preso em uma só. A ideal que dá de me enxore pra zerar aí com vocês. Essa eu vou trazer a campanha completa. Mas o KOF do último... É... Essa aqui eu não vou... Não vou trazer, né? Contanto que essa aí já é a última gameplay. Beleza. Vamos aqui dar uns... Olha só que lindeza, rapá. Eu fiz aqui, é... Bonito. Tá derrubando aquele... Que eu teria que usar no tiro. Mas provavelmente é blindado, né? Vamos ver aqui, ó. Fazer o carro com a batela. Que coisa linda, rapá. Vamos lá. Ó. Caramba, sempre que eu vou tirar no avião... Vai se ensarrar, tá? Vou pegar aqui o lança-míssel. Vai acertar nele, ó. Ó. E não foi. Tinha que ser aquele clareado, cara. Esse aqui vai ser muito difícil de acertar. Ainda mais esse... Lançamento aqui do... 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 E deu ruim Beleza Correr aqui, senão a gente cai Excelente 2G do jogo mesmo Parece que ele tá Recobrando os dentes Nem sei o que ele falar Sentido que ele ali não tava muito bom não Beleza Vamos começar aqui, então, de pipô O Capitão Praça tá ali, assim, escondido Essa final de game break tá tensa, filho Isso, filho, bota a cabeça aí na frente pra morrer, mesmo Esses caras, cara, são muito azarados, hein Incade Toma Aqui, ó, você tá só daqui, ó Nem vou me aproximar muito Olha só aqui do lado do Capitão Price, aqui, ó O negócio aqui já é nosso Ih, chegou um helicóptero ali, ó Caramba, cara, ele tá bombardeando Chegou bombardeando Sabia que isso ia acontecer, cara Sabia que isso ia acontecer, cara Sabia que isso ia acontecer, cara Meu amigo aqui me retigatando, né Aí, agora sim Cara, provavelmente ele vai morrer Tomou Tomou muito pouco Sabia, cara Não tinha como não Ah, o Capitão Price Olha, olha quem tá ali Que safado, cara Só assim pra ele aparecer Não Caramba, matando meus companheiros todos O helicóptero ali é amigo, né? O que ele vai fazer? Aí sim Já era, filha Vai tomar no coco Aí, tá Próximo aqui Ih, eu fui fuzilado Dei mole, cara Beleza, aqui Voltamos aqui, galerinha Agora sim, ó Já era Morreu bonito Esse aí morrer dando tiro pro alto É isso aí Eu acho que a gente finalizou, hein? Matamos aí o inimigo principal Agora nossos companheiros aí Vem a resgatar Kamarov Rapaz, ele tá dando uma ressuscitação ali Acho que ele morreu, hein? Acho que não Ele é Duro na queda, né? Eu ainda não julguei o caldo do T-2, né? Isso aqui é o Mordem-Wafari O M-W É isso aí, cara Galerinha, eu cortei os créditos aí, né? E vamos aí à parte final do game Essa é a nossa última emissão aqui no jogo De abrir uns pipocos, né? Vai ter que localizar aqui o VIP Ó Tão sendo massacrado Pode vir, otário Pode vir Ó Tudo isso acontecendo dentro do avião Olha só Explodir o atário ali Apá, cara Muito ruim quando o avião faz isso, cara No jogo, né? A outra vez foi no navio Que ele tombou pro lado É muito ruim de andar, cara Eita, fé Cadê, cadê? Ali, ó O sapato chegou nele, ó Olha o outro correndo aqui, ó E já era Ih, rapaz É um monte ali Ele pediu o cara pra morrer, cara Ele ficou na frente Ó Olha o outro morrendo ali, ó O sapato ali escondido Daqui a pouco eu vou nele Daqui a pouco eu vou nele Espera só alguém se passar ali, ó Sabia que havia alguém ali Ó, olha o outro ali Ih, caramba Também tiraram aqui o sapato Tomou Já era, otário Rapaz, que eu vou mantendo um susto isso aqui Eita Só você tá no pé, cara Só você tá no pé Tomou Ó, vai tomar Beleza Acho que nós temos que salvar esse carinha aqui, ó Esse mané aqui, ó Beleza Beleza Beleza, lá vamos nós E é isso aí, galerinha Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje É... Eu vou trazer aí durante a semana O Dark and Dead Mission E essa vai ser a gameplay completa Eu vou trazer até o final É isso aí, galerinha Valeu Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.